o e aí é filha o que tá acontecendo eu não sou bonita você é mais bonita de todas só nada nem quem tem roupa para vestir tá bom espera aqui que eu vou resolver esse problema o que você quer fazer? o que foi dessa vez o meu cabelo tá horrível eu já sei prontinho olha o que eu trouxe pra você tchau tchau agora sim estou bonita e agora o que foi a maquiagem papai tá bom papai é isso mesmo que eu queria a maquiagem papai é isso mesmo que eu queria a maquiagem papai é isso mesmo que eu queria a maquiagem papai é isso mesmo que eu queria a maquiagem papai é isso mesmo que eu a maquiagem papai é isso mesmo que eu o que foi agora filho tá voltando a bolsa papai ah tá bom a maquiagem papai é isso mesmo que eu queria a maquiagem papai é isso mesmo que eu queria Ah! O que é o papai? Ah! 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 O papai! Ah! 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 Ah!